Quando a gente ama Para florescer Desperta no jardim de quem lhe regue Lembrança de perfume pelo ar Embriagando o nosso consciente Suave como a brisa do mar Acende o fogo ardente adolescente Meus olhos sem querer Cruzam com os tempos Descontinando sentimentos Lembrou que já sou teu Não deixa eu sentir o vazio Viver a nossa cama sem cil Se sonho eu não quero acordar Não deixa eu sentir o vazio Viver a nossa cama sem cil Se sonho eu não quero acordar Sem medo Só quero amar Quero te amar Sem medo Eu só quero amar Quando a gente ama sem saber Que o tempo passa e ninguém percebe O amor dorme no peito a florescer Desperta no jardim de quem lhe regue Lembrança de perfume pelo ar Embriagando o nosso consciente Suave como a brisa do mar Acende o fogo ardente adolescente Meus olhos sem querer Meus olhos sem querer Usam com os tempos Descontinando sentimentos Me envolvi já sou teu Não deixa eu sentir o vazio Viver a nossa cama sem cil Se sonho eu não quero acordar Não deixa eu sentir o vazio Viver a nossa cama sem cil Se sonho eu não quero acordar Sem medo Quero te amar Só quero amar Sem medo Só quero amar Quero te amar Sem medo Eu só quero amar Dispensei você Que agora me aparece Pedindo pra voltar A namorar Veja se me esquece Chances eu te dei Você não merece Você quis brincar Com meu amor Veja se me esquece E se você ganhou O problema é seu Faça o que quiser Tudo menos eu Do que antes só Do que ter alguém Que só quer desprezo Para amar também Você não me serve Eu fiz até uma prece Para não vir mais Me aborrecer Veja se me esquece Mas veja se me esquece Vá! E se você ganhou O problema é seu Faça o que quiser Faça o que quiser Tudo menos eu Do que antes só Do que ter alguém Que só quer desprezo Para amar também Você não me serve Você não me serve Eu fiz até uma prece Para não vir mais Me aborrecer Veja se me esquece Mas veja se me esquece Eu entro Veja se me esquece 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 Querida Se eu não se esquece Se eu não estou Se eu não estou lhe pedindo Eu não estou lhe pedindo Cante lena Meu toque de amor Rávidos Já vamos fazer acontecer Os prazeres da vida A vida Vamos lá querida Querida Vamos lá querida Querida vamos lá Querida vamos já Vamos fazer acontecer Os prazeres da vida Vamos lá querida já Querida vamos lá Querida vamos já Vamos fazer acontecer os prazeres da vida Vamos lá querida já, querida vamos lá, querida vamos já Vamos fazer acontecer os prazeres da vida Vamos lá querida já, querida vamos lá, querida vamos já Vamos fazer acontecer os prazeres da vida Querida, querida Se você vier comigo, te prometo, Luísa Seguiremos livres, leves e soltos, celebrando a vida Eu vou te levar, para começar, oh mana Quero compartilhar, vou te ver de prazer, querida Serra de gente feliz, onde eu nasci, brinquei, sorri Chorei também, é natural, lá tem os pretinos do mal Focóreo, natureza e carnaval Procuro, já é muito mais, que um pedaço de chão Ela que eu encontro a vida, é onde está meu coração Cercado de amor, vendo o sol nascer E a noite do ar, vem nos envolver Cercado de amor, vendo o sol nascer E a noite do ar, vem nos envolver Eu vou te levar, para Curuça, oh mana Quero compartilhar, contigo este prazer, querida Serra de gente feliz, onde eu nasci, brinquei, sorri Chorei também, é natural, lá tem os pretinos do mal Focóreo, natureza e carnaval Meu Curuça é muito mais, que um pedaço de chão Ela que eu encontro a vida, é onde está meu coração Cercado de amor, vendo o sol nascer E a noite do ar, vem nos envolver Cercado de amor, vendo o sol nascer E a noite do ar, vem nos envolver Se você vier comigo, te prometo Querida, Luísa Vivo só, ando só Vem com louco, aventurei o apagar Eu não sei, onde foi Quando foi que eu parei num lugar Só sei dizer Só sei dizer E eu parei De viajar Eu me cansei Meu coração Se apaixonou E que eu partisse Novamente Não me deixou Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor e tristeza E pra solidão Eu vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu peço Beleza, fúria, doçura Felicidade, libertada Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu peço Beleza, fúria, doçura Felicidade, libertada Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Aqui termina a viagem Pra desilusão Pro desamor e tristeza E pra solidão Eu vou ficar por aqui Vocês podem seguir Sem mim Achei meu rumo Meu mundo Meu canto certo Meu peço Beleza, fúria, doçura Felicidade, libertada Coisas que são do amor Aventureiro do amor Adeus Música Música Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Música Pois tu me farás Nunca nem que o mundo venha contra mim Nunca nem que Deus mandar mesmo assim Não farei Não farei As pazes com você Deixarei O tempo destruir Essa vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Nunca nem que eu leve Nunca nem que eu leve a minha vida assim Nunca nem que o mundo venha sobre mim Não farei Não farei As pazes com você Deixarei O tempo destruir Essa vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Música Ai meu Deus como eu lutei comigo mesmo Quando você se foi de mim Doe abraço, pegue-me o cotovelo Eu pensei que era o fim Porém se aparece agora em minha frente Pede pra voltar, fico contente E te aceito rapidinho Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Vem cá, menina E chegue para cá Me dê a sua mão E vamos dançar Volebule 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 Essa é a nova dança E eu vou lhe mostrar Preste atenção Você vai gostar Volebule 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 Vem cá, menina Chegue para cá Me dê a sua mão E vamos dançar Volebule 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 Alguém vai gostar de mim, tem que ser triste como eu Alguém vai gostar de mim, tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu Foi uma coisinha à toa, meu bem me disse a Deus e partiu Porém se o arrependimento fizer meu bem voltar Eu julgo, perdoarei e prometo até nunca mais brigar Alguém vai gostar de mim, tem que ser triste como eu Alguém vai gostar de mim, tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu Foi uma coisinha à toa, meu bem me disse a Deus e partiu 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 Meu bem me disse a Deus e partiu Me disse a Deus e partiu amor, não implore um sorriso, sorria, faça algo pra mudar, perdeu de crítica, criando expectativa, acredite em você, pinte a vida em aquarela, pise forte, siga em frente, não reclama e não lamente, veja como a vida é bela, quando Deus toma a frente, tudo fica diferente, faz a vida acontecer, nos cuidando, nos livrando, enxugando nossos prantos, olha quem nos faz vencer, então, pra que tanto afan, se é só Deus, quem vê nosso amanhã? Então, pra que tanto afan, se é só Deus, quem vê nosso amanhã? Graças a Deus! Acredite em você Pide a vida em aquarela Pise forte, siga em frente Não reclame, não lamente Veja como a vida é bela Quando Deus toma a frente Tudo fica diferente Faz a vida acontecer Nos cuidando, nos livrando Enxugando nossos prantos Ela é quem nos faz vencer Então, pra que tanto afan Se é só Deus Quem vê nosso amanhã Então, pra que tanto afan Se é só Deus Quem vê nosso amanhã O que tanto afan Se é só Deus Foi Deus